Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, olha que lugar abençoado, cheio de árvores, cântico de pássaros, sou a Luzia Farias, gosto de postar natureza. Olha os formigueiros, deve ser daquela formiga saúva, tem vários formigueiros. Olha como elas fazem a casinha delas. Eu não sei se é a formiga saúva, é uma hipótese só, somente, mas deve ser. Olha que terra vermelha que elas buscam lá do fundo. Ali tem um cupinzeiro. Gente, aqui é um lugar lindo, é a fazendinha. As árvores são bem altas. Desculpa essa voz meia rouca, porque eu estou meia resfriada. Olha o cupinzeiro. Bem grande. Olha a grossura dessa árvore, isso é centenária. Olha, quantos anos não deve ter uma árvore dessa? Pessoal, quando eu era adolescente, mais jovem, eu gostava de subir nessas árvores altas, sim. Minha mãe, desce daí, menina, você vai cair. Eu era bem arteira, eu subia mesmo, eu e meus irmãos. Que paz, que bênção de Deus. Olha que coqueiro alto. Esse é alto. Vamos lá. Outro formigueiro Olha quantos formigueiros Lindas paisagens Dizem aí nos comentários se vocês gostam de estar em um lugar assim, sossegado Cheio de verde, de cântico, de pássaros Olha quanto coquinho no chão Que cai do pé de coqueiro Esse é o Aquele coqueiro Butiá Eu conheço por butiá Ele é bem docinho Ali tem uma matinha Aí vem vindo um vento Já viu aquelas rodamuinho? Deve ser Rodamuinho Olha o barulhinho Olha o sol É o sol, pessoal Que lindo Deixa eu ver onde o rodamuinho está Passou aqui perto de mim Que pena que não deu para filmar O rodamuinho Olha aquelas nuvens Que paisagem mais linda E aí E aí E aí E aí E aí isso é uma paz total espero que vocês tenham gostado dessas lindas imagens do sol Deus é maravilhoso tudo isso ele fez Deus abençoe a cada um de vocês os que vão ver esse vídeo vocês venham a sentir a paz dentro do coração de vocês ao ver essas lindas imagens que o nosso Deus criador deixou para nós beijos